Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão de crédito consignado. Tem taxa de juros no rotativo com 3%. Vale a pena? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. No cartão de crédito consignado, ao invés de juros de dois dígitos, o banco cobra de 3% a 4,5% ao mês para quem não consegue pagar a fatura desses cartões e entra no chamado crédito rotativo. Isso porque, ao adquirir o cartão, o usuário concorda que, caso não consiga pagar o valor total da fatura, 5% do salário líquido, seja utilizado para este pagamento de forma automática. Ou seja, as taxas cobradas nos cartões consignados são menores porque os bancos têm a garantia de que, ao menos, parte do valor da fatura sempre será pago. Caso o 5% do salário líquido não seja suficiente para pagar o valor total da fatura, o saldo restante é adicionado à fatura do próximo mês. O cartão consignado complementa o limite de crédito consignado, enquanto o servidor público ou aposentado pode comprometer até 30% da renda como crédito consignado. Com o cartão, ele pode comprometer mais 5%, ou seja, a soma do crédito e cartão consignado dá 35%, limite previsto por lei. Apesar de oferecer taxas de juros menores, os juros do cartão consignado são maiores do que os dos empréstimos consignados. Segundo dados do Banco Central, Para aposentados, os juros variam entre 1,5% a 2,1%, enquanto os servidores públicos partem de 1,2% ao mês. Quem está enrolado em dívidas deve preferir o crédito consignado tradicional. Agora, o que o Leandro acha sobre isso? A minha posição referente é isso daí. Vocês sabem muito bem que a maioria dos nossos aposentados, nossos amigos, nossos irmãos, nossos colegas brasileiros, estão enrolados em dívidas. Por que isso? Porque o crédito consignado é um crédito fácil. Você tem lá R$ 1.000, pode pegar R$ 14.000, R$ 15.000 de crédito, comprometendo uma parte do seu salário com empréstimos. E você pode agora, com mais 5%, comprometer com o cartão de crédito. Porém, você não necessita em ter um cartão de crédito consignado, uma vez que você pode ter outros cartões de crédito que não são ligados ao seu salário. Ao seu salário. Então, quando você coloca um cartão de crédito consignado, interligado ao seu salário, você vai comprometer uma parte dele também com os seus rendimentos. Então, eu não concordo, eu, Leandro, que você tenha esse tipo de cartão. Porque você acaba comprometendo o seu salário com isso. Então, eu vejo o seguinte, se você tem um salário, já fez um empréstimo pessoal, os juros variam entre R$ 1.2 a R$ 2.5, mais ou menos, que eu já vi aí no mercado, do que ter um cartão de crédito com juros que pode chegar a 3% no rotativo. Então, compensa você fazer um empréstimo entre R$ 1.5 e R$ 1.2 a R$ 2.5, do que você fazer esse cartão consignado. O consignado, logicamente, o cartão de crédito, é mais um produto que os bancos criaram para você ficar preso ao serviço do banco. Se você faz um cartão consignado com uma instituição financeira que você conhece e já tem um empréstimo com ele, você vai ficar cada vez mais fechado a essa instituição. Então, quanto mais produto você tiver ligado ao seu salário, mais preso você fica. Então, todo cuidado é pouco. Dê uma olhadinha na matéria do que o professor da PUC pensa também sobre isso. Para o professor de finanças da PUC São Paulo, Fábio Galo, o plástico vinculado ao crédito é desnecessário. O crédito consignado só é bom em caso de emergências e não em outras situações, como a falta de pagamento da fatura do cartão de crédito. O cartão consignado é mais um exemplo de produto que dá muitas garantias ao banco e fragiliza o devedor, porque ele terá um limite maior para gastar, mas não terá necessariamente controle sobre os seus gastos. Então, é isso que o professor da PUC pensa de São Paulo e eu também penso igual. É desnecessário você ter um cartão consignado atrelado ao salário. Esse é o meu ponto de vista. Logicamente, cada um tem o seu jeito de pensar. Logicamente, nós temos o livre e o arbítrio para fazer o que a gente quer. Então, esse foi o vídeo de hoje referente ao cartão consignado com crédito rotativo 3% para aposentados e pensionistas aqui no quadro Cartões de Crédito Alta Renda. Vale a pena? Ao meu ponto de vista, não vale a pena. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.